Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando vidros. Para essa ideia eu vou usar dois vidros, porque eu gosto de fazer conjuntos. Vou retirar as tampas, vou guardar essas tampas, porque eu não vou usá-las nesse vídeo aqui. E vou usar essa massa corrida, mas você pode usar aquela que você tiver aí na sua casa. E vou aplicar essa massa aqui na parte de cima do vidro. Coloquei a massa assim num potinho e vou pegar com uma espátula. O importante é essa massa não estar com muita água, porque senão você vai ter dificuldade de fazer. E fui aplicando assim, apertando contra o vidro, porque assim ela vai ficar mais certa e vai ficar mais fácil de fazer. E aí fui fazendo a mesma coisa assim até preencher toda essa parte. E depois que eu preenchi, eu peguei um pouquinho de água, molhei o dedo e fui passando assim por cima. Porque daí vai ficar mais lisinho e vai ficar mais fácil. Não vai dar tanto trabalho para lixar depois. Aí fui acertando. Só cuidado para não ficar bolhas ou ficar defeitos. Não coloca também muita água. E assim eu fui limpando também a parte de baixo do vidro, porque senão depois vai dar trabalho para você tirar. Então quanto mais limpo você deixar, quanto mais certinho ficar, mais bonito vai ficar. E eu fiz a mesma coisa para o outro vidro. E agora eu vou deixar secar essa massa de um dia para o outro, porque demora mesmo um pouquinho para secar. E aqui a massa já está seca, mas eu achei que ficou muito fininho. Então eu decidi acrescentar mais um pouquinho. Mas daí também é super tranquilo. É só você vir aqui e fazer mais uma camada com a massa, porque eu acho que vai ficar mais bonito. E aqui eu fiz a mesma coisa. Fui aplicando a massa, alisando e depois no final alisei também com o dedo molhado. E aqui os dois vidros já com a massa seca. E agora é só lixar para ficar bem lisinho. Como eu já fiz aquele pré-acabamento, essa parte é bem tranquila e bem rapidinha. E depois de lixar, é importante você limpar muito bem o vidro. Retirar todo esse pó e alguma cola que ainda tiver no vidro. E os vidros ficaram assim. Agora vou passar uma camada de batida de pedra nos dois vidros. Misturei um pouquinho de água nessa batida de pedra, porque ela estava muito grossa. E vou aplicar com o pincel mesmo. E se você não tiver a batida de pedra, você pode usar o primer sem problema nenhum. Essa parte de aplicar a batida de pedra ou o primer é meio que opcional. Mas eu decidi passar, porque eu já fiz essa técnica da tinta com bicarbonato, que é a técnica da cerâmica falsa. E aconteceu de que em alguns lugares acabou descascando. Então, como eu tenho aqui a batida de pedra e tenho também o primer, eu decidi passar. E para pintar, eu vou usar a tinta acrílica na cor caputino e vou misturar com o bicarbonato de sódio. E a medida que eu uso é duas colheres de tinta para uma colher de bicarbonato de sódio. E o segredo aqui é você misturar muito bem essa tinta com o bicarbonato. Não deixar pozinhos ou pedrinhas brancas inteiras, porque senão a sua pintura vai ficar esbranquiçada. E agora é só pintar. E aqui eu estou usando um pincel de cerdas. E é importante você fazer sempre no mesmo sentido. Passei uma de mão da tinta, deixei secar e agora vou passar mais uma de mão da tinta. E olha só como eles ficaram. Parecem dois vasos mesmo, de dois vasos comprados, não é? Mas ainda vou fazer alguma coisa. Vou colocar esse saco plástico aqui por baixo e colocar os dois vasos aqui. E para fazer esse efeito, eu vou usar uma tinta acrílica branca. E também vou usar esse pincel de cerdas longas. Vou molhar o pincel, porque fica mais fácil de espalhar a tinta. Vocês vão ver. E aí é só colocar tinta no pincel e pronto. Olha só como espalha bastante a tinta. Assim é que eu gosto. E fui fazendo isso em volta dos dois vidros. Atenção que o seu pincel não pode estar muito encharcado de água, tá? Porque senão não dá certo também. E agora eu fiz a mesma coisa usando um verde escuro. E também vou fazer a mesma coisa com a cor caramelo. E aqui a quantidade que você vai respingar de tinta, ou a cor que você vai usar, vai depender muito do seu gosto. E pronto! Já tenho dois vasos novos para decorar. Você pode usar assim, sem plantinha nenhuma neles, que eu acho que já fica bem bonito. Ou você pode colocar uns verdinhos, ou colocar outro tipo de planta que você tiver aí na sua casa. Para essa ideia eu vou usar esse vidro. Que era um vidro de azeitonas. E vou usar para colocar biscoitos ou bolacha. Como que vocês falam aí na cidade de vocês. E quando é para colocar, por exemplo, as bolachas, eu gosto sempre de deixar uma parte do vidro transparente. Por isso que eu vou colocar a fita crepe tanto na parte de cima, como na parte de baixo. E eu vou pintar apenas o meio do vidro. E vou começar passando uma camada de batida de pedra. E aqui com a batida de pedra bem seca. E vou pintar com a tinta acrílica na cor grafite. E vai ser preciso passar duas de mãos com a tinta. Para ficar um grafite bem bonito mesmo. Porque senão fica assim bem transparente e não fica legal. E aqui com a tinta seca. E para decorar eu vou usar esse extenso de rosas. E vou usar aqui a pátina cera na cor cobre. Coloco o extenso no vidro. E aqui eu coloquei a pátina cera em um papelão. Porque depois que eu terminar de usar essa pátina cera. Eu gosto de jogar o papelão. Fica mais fácil para limpar. E aqui eu vou fazer com um pincel chato. Não vou usar o pincel pituar. Começo dando batidinhas. E depois é que eu venho fazendo esse movimento. Como se fosse um movimento de vassourinha. Só tem que tomar cuidado que a pátina cera é seca. Então ela fica uns pedacinhos. E aí pode ficar tipo um pozinho. E borrar o seu trabalho. Preenchi todas as rosas. Depois retiro o extenso. E agora vou posicionar novamente o extenso. Seguindo o desenho. Para fazer em volta de todo o vidro. E aqui com a parte do extenso pronta. Olha o efeito que deu. Eu gostei bastante de usar a pátina cera. E agora com tudo seco é só retirar a fita crepe. E para a tampa eu vou fazer o mesmo processo. Começo passando a batida de pedra. Pinto com a tinta grafite. Dando duas de mãos da tinta. E na parte de cima da tampa eu vou usar o extenso. E a pátina cera na cor cobre também. E na lateral da tampa eu apenas vou sujando com a pátina. Sem pintar muito. E para proteger primeiro eu preciso passar um verniz acrílico. Em cima da pátina para depois usar o verniz geral. E pronto já coloquei aqui as bolachas. E olha só que legal que fica aparecendo. Eu acho que fica bem bonito. Eu gosto bastante. E fiz um outro aqui para usar sem tampa. E nesse aqui eu vou usar com esses verdinhos. Olha só que gracinha que fica também. Para decorar a sua casa. E essa é uma ótima ideia para dar de presente aí. Ou você pode fazer aí para a sua casa. Pode até fazer naqueles vidros maiores. Sabe aqueles vidros bem grandes assim? Dá para fazer nos vidros maiores. E também nos vidros menores. Fazer assim um conjunto. E fazer também de outras cores. Eu acho que iria ficar bem legal também. Para essa ideia eu vou usar esse vidro de conserva. Que eu acho que era um vidro de azeitonas. E com a fita crepe eu vou delimitar essa parte de cima. Vou colocar a fita crepe assim bem mais para cima mesmo. Bem nessa voltinha que tem aqui o vidro. E eu quero fazer um jateado fake. E para isso eu vou usar um verniz acrílico fusco. Fui dando batidinhas com a esponja. E conforme você vai dando essas batidinhas. Fica aqui o excesso do verniz. Se você deixar desse jeito. Ele vai ficar assim manchado. Não vai ficar com o efeito do jateado fosco. Então para ficar bem lisinho. Eu venho com um rolinho. E vou passando por cima. Mas tem que ser bem leve. E vai ficando assim com esse jateado fake. E vou repetindo o mesmo processo no vidro todo. E assim já ficou aqui um jateado fake. Agora eu vou retirar esta fita crepe. E vou fixá-la novamente. Só que agora eu vou fazer na outra posição. Vou colocar para baixo. Porque eu quero pintar agora a parte de cima. E para a tinta não vazar. Eu aperto bem essa fita crepe aqui. Para ela ficar bem encostadinha no vidro. E como eu vou pintar esta parte de cima. Eu vou proteger aqui a parte da rosca. Usando uma fita crepe. E como eu vou pintar esta parte de cima. Vou usar uma tinta acrílica. Então eu vou passar uma camada. Com a batida de pedra. E aqui com a batida de pedra seca. E eu vou fazer dois vidros. Vocês já me conhecem e sabem que eu adoro fazer conjuntos. Então nesse aqui eu vou pintar com verde água. E nesse outro eu vou pintar com rosa bebê. E com a tinta bem seca é só remover a fita crepe. E fiz o mesmo para o outro vidro. E para as tampas eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro uma camada de batida de pedra. E depois eu vou pintar. E para decorar eu vou usar a tinta renda da Eliane Tanelli. Ela vem assim nesse frasquinho. E é preciso esse molde. Que é o molde de silicone. E aí eu aplico em cima do molde. E vou assim espalhando com essa espátula. É importante espalhar bem. Para não ficar bolhas. E não ficar falhas. E vou aplicando sobre todo o molde. E ao mesmo tempo que eu vou aplicando. Eu vou retirando o excesso da tinta. E agora eu vou deixar secar mais ou menos por umas 3 a 4 horas. Isso vai depender de onde você mora. Do clima aí da sua terra. E passada algumas horas a tinta fica assim. Sequinha. E aí eu pego um pouquinho de álcool. Coloco em um paninho. E vou passar por cima aqui da renda. Para retirar o excesso que ficou. Fazendo isso o seu trabalho vai ficar muito mais bonito. E agora o que acontece é a mágica. É só ir puxando assim bem devagar. Que você vai ter uma renda. E eu fiz duas partes de renda. Para conseguir dar a volta no vidro todo. E agora é só colar essa renda aqui. E aqui eu estou usando a cola. Que também é lá do site da Eliane Tanelli. Depois eu cortei um pedacinho da renda. Para fazer aqui uma emenda que nem ficou aparecendo. Olha só que gracinha que ficou. E aí é só você colocar a tampa. E você já vai ter um vidro super lindo aqui. E eu fiz a mesma coisa com a tinta verde água. Olha que linda essa cor também. E aqui estão os dois frascos prontos. Olha só como eles ficaram. Eu amei essas cores. Eu achei que ficaram super fofinhas. Mas é claro que você pode fazer da cor que você quiser. Ah e se você não tiver essa tinta renda. Você pode usar uma outra renda que você tiver aí na sua casa. Agora comente aqui embaixo qual ideia que você mais gostou. E se você é novo por aqui. Aproveita agora e se inscreve nesse botãozinho que tem aqui embaixo. E também não esquece de clicar no sininho. E compartilhe aí com as amigas. Principalmente aquelas que querem ganhar um dinheirinho aí fazendo artesanato. E espero que vocês tenham gostado. E que já tenham deixado o like também. Um beijinho muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!